...absolutamente lotado, tudo certo, mas tem muita obra também acontecendo para aumentar, para melhorar. É uma obra que está sendo feita aos poucos, né, Mendel? Exatamente. Dependendo do fluxo de caixa do River Plate, eles vão fazendo as obras. Eles não têm apressado as obras. Entra dinheiro com venda de camarotes, venda de ingressos, os shows que acontecem aqui, a cada pagamento dos naming rights, eles vão melhorando, vão fazendo as obras no estádio. Ainda tem muita coisa para acontecer, principalmente na parte interna do estádio e também para aumentar essa capacidade. O River Plate não quis sangrar os cofres do clube, não quis vender um jogador para apagar seu estádio. Com isso, aos poucos, vai fazendo essa obra. O estádio realmente impressiona. Vendo aqui de perto, é uma festa impressionante, um barulho realmente impressionante da torcida do River Plate. 8h58, já, já. Vem aí o River, atenção Brasil! Só que, ao vivo, exclusivo do Disney Plus, River Plate em campo. A torcida do River vai à loucura aqui no Monumental de Núñez. Vamos ouvir a festa! É uma loucura! É uma loucura o que o Galo vai encontrar daqui a pouco, uma pressão enorme, enorme. Se depender da torcida, vai ser assim no começo. Alguém, você conhece esse clima de Libertadores da torcida do River também. Ah, é natural. O torcedor realmente argentino sempre faz uma festa muito bonita, né? E hoje não vai ser diferente. Uma semifinal de Libertadores... Vou te falar uma coisa de sangue. Eu não tinha sentido vontade ainda de voltar aos gramados desde que eu me aposentei. Mas hoje... Mas hoje a festa, ela tá muito bonita realmente. Tá dando aquele friozinho na barriga. A vontade de estar dentro do campo, tá apertando cada vez mais. Então, tá um clima absolutamente espetacular. O que você está vendo aí de cima da torcida, Rogério? Nesse momento, o Davidson se apresentando pra entrar. E olha, Tseng tá balançando a cabine da ESPN do Brasil. Galo subindo a festa com você, apenas pra dar esse testemunho. Balançando. Olha, mas o professor Paulo Calçad aqui me segurou, porque o negócio balançou aqui, viu, Tseng? Aliás, com o Calçad aí, já tá acostumado. Na época, né, Volga e Calçad? Na época do Morumbi, com 100 mil pessoas, também balançava muito. E tá balançando aí? Tá igualzinho o Morumbi naquela época. Alex, balança tudo. Você pensa que tá com labirintite, mas não é não. É isso aí. A torcida é um negócio incrível, né? Essa festa, ela é extraordinária. O Fábio tá com vontade de voltar a jogar. A gente tá com vontade de narrar e comentar. Exatamente, não vejo a hora de começar o jogo. E o jogador do adversário, que é o Atlético Mineiro. Cara, você entra em campo assim, você entra com uma motivação, né? Porque dá uma motivação. Você quer, né? Sabe que essa galera vai gritar contra, vai torcer e com uma vantagem de 3x0. Já começa um placar 3x0, né, Volga? Quem não quer começar um jogo com 3x0 no placar? E pra testar a nossa ansiedade, por tudo que aconteceu, eles atrasaram o jogo em 15 minutos, pelo preparo do Atlético Mineiro, hein? São 15 minutos a mais pra conter a ansiedade de todo mundo, hein, Tseng? Pois é, nós vimos aí o Hulk também no aquecimento. Os dois times do gramado aqui no Monumental pro aquecimento. Vamos imaginar o Atlético. Como que é essa preparação mental de você ter uma vantagem enorme, mas sabendo que tá jogando na casa do adversário com essa pressão tão grande. Como que é essa pressão, como que é essa preparação no vestiário? Você não pode cair nessa armadilha, na verdade, né, Tseng? É uma vantagem significativa, como a gente já falou. Realmente perder por 3 gols de diferença, abrir uma vantagem dessa não é fácil. Você não pode jogar por água abaixo, né? Você tá enfrentando uma das principais equipes da América que nos últimos anos tem dado mais trabalho às equipes brasileiras, né? Que tem realmente vencido libertadores às equipes brasileiras, revezando, né, em títulos. E o River foi a equipe que mais deu trabalho nesses momentos. Principalmente com o Galhardo, que é o treinador que voltou agora. Então, realmente, essa preparação, ela é diferente, já tem ansiedade natural de uma semifinal de libertadores, ainda mais com um ambiente como esse. Mas, claro, que é muito mais tranquilo você ter 3x0 de vantagem, né? E tem que ter uma forma inteligente de jogar, saber jogar, picar um pouquinho mais o jogo, fazer faltas, pra tirar esse ímpeto do adversário, o ímpeto da torcida. Mas que a ansiedade existe, que a preparação, ela existe, que você não vê a hora da bola rolar, ela existe. É natural de uma semifinal de libertadores. Esse é o cara, Hulk? Ele é o cara, realmente, né? Não é de hoje, não é essa temporada. Decidiu há duas rodadas atrás, três rodadas atrás, dando uma Copa do Brasil. Mas já vem há quatro anos sendo o principal jogador dessa equipe. Nos últimos anos, o Atlético foi campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, várias vezes campeão mineiro, né? Então, é o grande nome dessa equipe, que tem lutado, né, por essa Libertadores, pra chegar numa decisão de Libertadores. Mas, sem sombra de dúvidas, tudo que ele tem feito nos últimos anos, não só pelo Galo, né? É o grande nome do futebol brasileiro nos últimos anos, sem sombra de dúvidas. O Galo que tem o principal ataque do futebol brasileiro atualmente, né? Sim, Paulinho foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, da edição passada, né? A torcida ainda pega um pouquinho mais no pé do Paulinho por gols perdidos. Mas é um cara que nunca se esconde do jogo, tá sempre criando possibilidades. É o cara que mais volta hoje, né, pra correr, pra Davidson, pra Hulk ter um pouquinho mais de campo na frente, pra ficar um pouquinho mais descansado. E pro Hulk ser esse cara decisivo, o Paulinho cumpre uma função tática muito importante, né? Fora os gols que ele faz, né? Tem muitos gols na temporada, em todas as competições. E ele encaixa muito bem, ele e Hulk, né? Já provou isso, né, em outras competições também. Ainda mais com o acréscimo do Davidson agora, sem sombra de dúvida. Os três foram um ataque muito forte. 9h03, no campo. Imagens pra você ao vivo, só na ESPN e também no Disney+. Davidson, pra você, é o aquecimento final. Daqui a pouco a bola rola, 9h45, tá? 9h45, o horário foi alterado das 9h30 pra 9h45, você vai ver aqui na ESPN e também no Disney+. Vamos conhecer o primeiro finalista da Libertadores 2024. Voltamos já! Ele pode deixar o River Plate, então tem colocado essa partida como fundamental para a permanência, para a sequência do Borna no River Plate, Alex. River Plate escalado definido, vamos colocar você dentro do Monumental. Sobe o som pra essa linda torcida do River Plate aqui. Uma loucura aqui em Buenos Aires. River Plate escalado definido, Rogério Volga. Perfeito, perfeito, Tseng. Essa é a escalação do Munheco Guadiardo pra encarar o time do Galo. Calçade temos Solari, Colídio e Borja. E o Acunha, né, que foi barrado, teve um problema muscular no jogo lá em Belo Horizonte, ainda no Hino. E o Enzo Dias entrou no lugar dele, o Acunha, que é muito importante. Já fizemos muitos jogos do Acunha lá no futebol espanhol. E ele vem pro jogo na lateral do River Plate, Calçade. E ainda entra no meio de campo o Kranevitter. São quatro alterações. É uma equipe que, do ponto de vista defensivo, ela não se defenderá tão bem quanto se defendeu em Minas Gerais. E esse também gerou um 3x0 pro Atlético Mineiro. Então é uma equipe que foi com três zagueiros, um meio de campo um pouquinho mais sólido, mas com atuações individuais ruins do River Plate. Atuações individuais muito boas do Galo. E um exemplo é o Deverson. O Galo saiu com a vitória. Hoje o Atlético Mineiro terá, claro, obviamente, uma pressão muito maior. A bola, né, viajando na área, muito mais do que aconteceu em Minas Gerais. Precisa tomar cuidado com isso. Precisa marcar bem os lados do campo, por onde vai tentar jogar o River Plate o tempo todo. Ou com laterais, ou pode cair o Solari por ali. O Messa, às vezes, é utilizado pelo lado e não é o melhor pra ele. Mas, assim, é uma questão que o Galhardo precisa resolver. Mas vai ser aquela pressão que ele abafa. Aquela emoção empurrada pela torcida. E o Atlético vai ter uma quantidade de oportunidades de contra-ataque que ele não viu em Belo Horizonte. Então, contra-ataques que precisam... Olha, de uma grande chance, Volgão. Não precisa marcar muitos gols. Um gol, o Atlético, ele desmonta o River Plate. Porque já tá difícil, vai ficar muito pior. E isso vai... É uma situação que estará presente na vida do Davidson, do Hulk e do Paulinho. E vamos descobrir como é que o Galhardo vem pro jogo. E ele revela pra gente. Diga lá, de sangue. Então, vamos lá. Hora de escalar o Galhardo. O Galhardo doido. Vem aí o Atlético Mineiro no campinho da ESPN, no campinho do Disney+. De repente, pra achar um contra-ataque e fazer um gol logo e matar o jogo, Fábio. Importantíssimo. E essas chances, elas vão acontecer. O River, ele tem que propor o jogo. É natural que dê um pouco mais de campo pro Atlético. O Atlético não gosta de ser atacado. É uma equipe que sempre tá propondo o jogo, principalmente dentro de casa. No sistema com três zagueiros que o Milito já encontrou essa forma de jogar. O Arana na ala, que é onde eu prefiro realmente. Onde é um jogador que pode ser mais decisivo. O Fausto entrando no lugar do Otávio, né? E o Fausto fez um grande primeiro jogo, junto ao lado do Alan Franco. Com os três jogadores na frente. O Scarpon tem uma bola parada muito boa. Oportunidades o Galhardo é certeza que vai ter. É importante tomar as melhores decisões. Aproveitar esses contra-ataques. Porque, como o Calçad falou, uma chance o Atlético precisa. Uma chance, de repente, pode acabar o jogo e liquidar, quem sabe, ainda no primeiro tempo.